SEMEANDO A PAZ Somente há um amanhã, enquanto houver um sonho, mensurado e idealizado em cada alma, nele ter esperança, tempos de bonança, enfim, sonhos de paz. Dormências pessoais devem ser eliminadas, abrindo os olhos, asas e almas. Procure ignorar o ruim dentro de si, arrumando seu eu jardim, zelando pela sua auto-transmutação.